E aí pessoal, tudo belezura? Sou Ednilson Amaral e hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Vue.js na prática. Hoje nós veremos como funciona o 2-way DataBind no Vue.js e aplicaremos alguns exemplos dele no nosso mini e-commerce. Então vamos ao que interessa. É responsável por permitir ao usuário modificar as informações contidas no Vue.js. Como isso funciona? Vamos mostrar no nosso querido código. Estou aqui já com o meu mini e-commerce aberto. Vou lá em app.vue. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Eu vou colocar aqui no meu script. Nós vamos ver aqui em nosso app.vue Vamos criar em nosso script Uma propriedade chamada data Que vai nos retornar Algumas informações O que acontece no objeto na propriedade data? Ele vai retornar para a gente Um objeto que vai conter diversos dados dos componentes Que estarão disponíveis para nós mostrarmos no nosso HTML Eu criei aqui Um dado chamado title Com a seguinte Descrição Como eu faço para mostrar isso aqui? Aqui Vamos lá Eu vou pegar Vou abrir chaves aqui Duplas Vou escrever title Vamos ao nosso navegador Não preciso nem recarregar Ele está aqui Se eu quiser apagar o webscore Salvar Na hora que eu voltar Ele já atualizou Isso é o nosso data binding No view.js Vamos permanecer aqui O webscore E olha lá Olha que bonito Perfeitinho Bonitinho Certo? Essa é a função Da propriedade Data Nas próximas aulas Nós vamos aprender Como Um pouco mais Sobre as propriedades disponíveis No view.js Mas e se eu quiser fazer Como aqueles exemplos Que o pessoal mostra Em outros frameworks Por exemplo Colocar o input aqui Eu digito aqui Eu quero atualizar aqui Como é que eu faço isso? No view.js Agora Para o final Da nossa aula Eu vou lançar Um pequeno desafio Para vocês Que estão acompanhando O curso Eu tenho esse campo De texto Eu tenho esse input De texto E eu quero o seguinte Eu quero Ao digitar aqui Quero que ele atualize aqui Como que eu faço isso? Que tipo de técnica Eu vou usar Aqui dentro Do nosso view.js Como eu vou fazer isso? Esse é o desafio De vocês Dessa aula Ainda é um desafio Simples E fácil Os próximos Não serão Nada simples E fáceis À medida Que nós formos Evoluindo Nossos estudos Os desafios Também irão Evoluir Junto conosco Por hoje É isso daí Em breve Nós teremos Mais algumas aulas De view.js Para você Ficar estudando Aí Nesse carnaval Ou em qualquer momento Da tua vida É isso daí Galerinha Valeu Falou Tchau